Olá divulgadores! Sejam todos bem-vindos, eu sou Sidney Catalice e eu sou Márcio Lianza e esse é o canal 1, 2, 3, Vem Comigo! No vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês mais um loteamento aqui da cidade de Rimijo. Se você interessou pelo vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, depois compartilha com todo mundo vídeos novos de segunda a sexta às 20 horas aqui no canal. Alguns vídeos atrás, pessoal, a gente mostrou aí um loteamento aqui da nossa cidade, o loteamento Solares da Borborema. Olha que eu já acertei o nome! Só que próximo dele, aqui na entrada de Rimijo, que é a entrada para quem vem de Esperança, Campina, né? Isso! Tem outro loteamento que é o... A gente vai deixar o nome dele aqui, que agora eu não lembro o nome dele. Não é o Nova Palmeida, não? Ah, eu não... não vamos nos comprometer agora não, tá, gente? Durante o vídeo a gente vai dizer o nome certo. É alguma coisa Palmeida, tem uma placa aqui, eles retiraram, a gente vai mostrando para vocês, vamos lá. Então, pessoal, nós estamos aqui, ó, saída para a Esperança, lá em Aparecisco, aqui é o assunto do Palmeida. E logo aqui existem umas casas que não existiam, né? Não. Aqui, pelo menos aqui na cidade, não existiam essas casas. E a gente vai mostrar para vocês, aqui é um loteamento, tá, que o empresário aqui da cidade de Rimijo, Vitor, da Movelaria, junto com outro rapaz lá de Esperança, que eu esqueci o nome dele agora. Eles estão empreendendo nessa área aqui e estão desenvolvendo toda essa área, tá, pessoal? Então, essas casas eles fazem e eles entregam feitas para a pessoa, né? A pessoa compra a eles. Olha aí, a facilidade, né? Você já quer a sua casa dos sonhos e eles vendem a você e você já compra ela tudo, toda perfeitinha. É, pelo que a gente entendeu, essa parte que a gente está andando aqui foi a primeira fase do projeto deles, né? Isso, foi a primeira fase. E nós fizemos a divulgação de algumas, foi no início, logo no início. A gente fez da segunda fase, lá em cima. Não, a gente fez aqui também. Fez aqui também, né? Fez aqui também. Fez uma dessas casas, né? Isso. Então, essa rua aqui, hoje em dia, ela está assim, ó. Esse lado aqui, ele está todo completo de casas. Esse outro ainda tem espaço. Tem espaço. E dá para vocês verem que as casas são as casas modernas, casas bonitas, bem trabalhadas. É, eles constroem a casa e aí as pessoas podem comprar eles ou diretamente ou financiada pela caixa. Eu sei que é uma ideia legal para você que está precisando de lugar para morar e é um espaço bem bacana, bem próximo do centro, né? Aqui. Com certeza. Você subiu, a gente vai mostrar ali de outro ângulo que vocês vão ver o quanto é perto do centro. Chegou na pista, subiu, mas um pouquinho já está no centro. É, porque na verdade, pessoal, aqui já é muito próximo do centro, porque a entrada da cidade ali, aquela parte lá, ó, onde eles vão chegando, ali já é centro. Isso. Ali, naquela placa ali, você pode ir por aqui, ó, ali já é centro. Então, está praticamente no centro, né? Com certeza. Então, é uma área boa para se morar, tranquilo, como vocês estão vendo. As casas são boas, ainda está tendo construção, ó, estão construindo mais casas. Então, tanto aqui como lá no Solares, são espaços recentes, de três, quatro anos para cá, que já estão desenvolvendo, já tem água, saneamento básico, energia elétrica, muito próximo do centro. Então, essa segunda parte, a gente está descendo para a segunda parte, pessoal, que é a parte do loteamento, tá? Nessa parte ainda tem essa parte aqui, ó, de mata. E a partir dali, eu vou já mostrar para vocês, já começa. Então, são uma parte que é tranquila da cidade, uma parte nova, né? Isso, e o pessoal estão comprando as suas casas, estão também comprando seus terrenos e estão construindo. É, estão empreendendo aí e está ficando bem bacana. Está dando um outro up para esse lado aqui da cidade. Vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá, ó. A gente está vindo de lá. Toda essa parte aqui é uma parte com força de mata. A gente não sabe se eles vão mexer, se vão deixar assim. Ali, ó, como a gente estava falando, ali em cima, ó, onde o meu dedo está, essas casas aqui, ó, já é parte do centro da cidade. Então, é bem próximo. E aqui, ó, a sul do Palma, saída para Campina. Então, quando a gente veio filmar essa segunda parte, tinha uma casa em acabamento, quase construída, e outra que a gente estava começando a construir. E a gente veio fazer a divulgação. Então, tudo isso aqui, para a gente, é novidade, né? Com certeza. A gente, quando viu, só tinha uma que estava em acabamento, a outra que estava em construção. E agora, olha essas aqui, que já estão concluídas. Pois é, pessoal. De duas casas, que na época que a gente veio fazer a divulgação para eles, de duas casas, hoje tem todas essas casas. E tudo isso aqui faz parte do loteamento, tá, pessoal? Tudo isso. E ele tem muito espaço para construir. Vocês verem que o loteamento é um loteamento grande, tá, gente? A gente está passando aqui do lado, olha, tem muito espaço aqui. Tudo isso aí são lotes, pessoal. Já está construindo ali. Tem outras casas desse lado, não existia... Essas casas desse lado não existia nada, tá, pessoal? Já existiu o calçamento, né, né? Isso. A gente filmou na época. Não sei nem se existiu o calçamento. Olha, eu sei que tem bastante casas agora. E eles, pelo que a gente está vendo, estão ampliando lá para cima, né, ó? Estão. Estão querendo... estão construindo ali para cima. Está ficando maior. Então, ó... Já tem... Ali está calçado, né? Tá, está calçado também. Então já tem aquele calçamento também. Já tem a eletricidade. É porque daqui a pouco eles vão ligar a energia, pessoal. Só que quando a gente viu gravar, não tem aquela parte lá em cima que estão... Né? Exatamente. Eles não tinham aberto ainda lá em cima. Exatamente. Foi o que eu disse. Eles estão ampliando. Eu acho que quando a gente veio filmar, só tinha essas duas casas. Aquela estava construída e essa estava sendo construída. Então, fizeram todas essas casas aqui. E essas outras daqui do lado também foram feitas nesse período. Que não tinha. Não. E dá para ver que são casas bonitas. Eu gostei da casa. Das casas. Olha, muro alto do jeito que eu gosto. Então já tem bastante coisa. Estão construindo mais para ali, ó. Tem construção para ali. Esse aí é tipo um duplexinho, né? Pois é. Mas já tem mais dois. Já é diferente dessas casas. E tem para cá, pessoal. Aqui eles construem mais dois, quatro, seis casas. Só nesse espaço aqui. Quer dizer, que não tinha nada. Olha o tanto que já tem. Já tem uma rua praticamente completa, né? Com certeza. E dá para ver que é um loteamento onde as ruas são bem tranquilas, né? Então, para você que hoje em dia mora fora daqui da cidade e quer ver, isso aqui é um espaço de três anos para cá. Três, quatro anos para cá e já tem uma rua completa. Se você tem interesse aí de um dia se aposentar de onde você está e voltar a morar aqui na cidade, aqui é um bom espaço pela tranquilidade. Próximo da zona rural, dá para ouvir os pássaros. Aqui a gente não está ouvindo barulho de carro, né? Barulho, né? Apesar da pista ser logo ali, não dá nem para ouvir. Com certeza. Então, essa parte aqui é uma parte que eles já estão ampliando. Aqui, ó, tem uma casinha como se fosse de passarinhos, né? Aham, linda. Então, lá na frente aqui é a pista. O pessoal é bem tranquilo por aqui. O pessoal vem caminhar, tá? E ali na frente, ó, lá na frente aqui é o Solares da Borborema, que é o outro. E parece que eles estão meio que tentando ligar um ao outro, né? Será que é isso? Não, não é ligar. É assim, chegar próximo, né? Chegar próximo porque vai ser um... É tipo um bairro, né? Um lado do outro. É, eu acredito, pessoal, que eles vão meio que abrir isso aqui para... Para abrir para... Para abrir para lá. É, para os moradores de lá passarem para cá e para os daqui passarem para lá. Porque vai ser bom para os dois loteamentos, né? Com certeza. Então, ó, como vocês estão vendo aí, ó, eles estão ampliando. Acho que eles vão descer mais para baixo. Deve ser tudo deles. E eles vão ampliar mais. E daqui a gente está vendo uma visão, né? De onde a gente veio andando todo esse percurso. Isso é mais uma parte. Tudo isso, como a gente falou lá no Salário da Borborema ali, tudo aquilo era zona rural. Era cinto, mato. Isso aqui é onde a gente está também, tá, pessoal? É do lado do Palma. Era só cinto, mato. Tem outra parte calçada que está indo até ali. Bem próximo ao Palma. Aquela casa mesmo ali, ó. Ela fica muito próxima ao Palma, né? Fica. Daqui de onde a gente está vendo, você dá a impressão que ela está praticamente dentro. Mas ela é muito próxima mesmo, né? Isso. Fica praticamente como se fossem as margens, né? Pois é. E essa é uma rua que não existia, tá vendo, pessoal? Tudo isso aqui não existia. Até lá em cima, né? Não. Até uns quatro, cinco anos atrás. Aquela parte lá de cima foi feita primeiro, né? Isso. Foi feita primeiro. Aquela parte começou, tudo começou pelas casas que a gente mostrou a vocês. Lá em cima. Lá em cima. Na primeira parte. Isso, na primeira parte. Que tinham uns três, ou eram três, ou eram quatro casas. Essa segunda parte, ela é mais recente. Mesmo assim, já dá para ver que tem uma rua completa. Que está completando a linha. A gente vai continuar dando a volta e mostrando para vocês. A gente voltou e estamos entrando naquela parte onde a gente passou. Dentro disso, ó, tem uns duplexes ali. Então, a gente vai passar na frente. Esses são recentes também, tá, pessoal? Então, ó, tanto que está sendo feito esse aqui e outro ali. A gente não sabe nem se mora gente neles. Eu acho que não. Eles são novos. Tá vendo, ó? São novos, estão em acabamento. Então, há uma coisa que a gente... Olha, e tem cisterna, que é uma coisa de extrema importância que tem que ter, né? Tem cisterna, olha. E é uma coisa que aqui, para a nossa região, tem que ter uma cisterna. Olha, gente. Legal. Cisterna boa. Dá para vocês terem uma ideia de como é. A gente não vai entrar, não, professor. Dá para vocês terem uma boa ideia de como que é. E assim, pessoal, esse é um setor na cidade de Remígio que cresce muito, né? Que é o setor imobiliário. As pessoas compram muito terreno, constroem muitas casas. Tem muitas pessoas que constroem casas e revendem. Então, assim, é um setor que cresce muito. Ó, o loteamento vai até lá na frente, tá, pessoal? As meninas vindo lá. Aquela casa que a gente mostrou, que é do lado do Palma, assim, fica por trás do Palma. Não, lá dentro do Palma, né? Aqui eu acho que é onde... não sei. Sei que é alguma coisa. Aqui já é bem próximo do Palma, tá, pessoal? Bem próximo mesmo. Ó, como eu falei, as pessoas caminham por aqui. Então, é bem legal, né? Com certeza. E aí é um loteamento novo, tranquilo, casas bonitas, modernas. Se tem um setor que cresce bastante, que desenvolve bastante na cidade... É o setor imobiliário. É, e esse é um setor que é independente, tá, pessoal? É um setor particular, que as pessoas estão sempre investindo, abrindo loteamentos, fazendo casas. Até pra você aí, se quiser investir na nossa cidade, abrir loteamento aqui. E saiba que, se você encontrar o lugar certo, é sucesso, né? Com certeza, porque as pessoas estão dispostas a comprarem, né? Os terrenhos, a comprar as casas. É uma coisa que é muito forte, a gente fica até sem entender, porque a cidade nem tem tantas oportunidades. Mas o setor imobiliário aqui é bem forte. Como eu falei, ó, aqui a gente tá praticamente dentro do Palma, tá? Ó, essa casa aqui... Parece até que essa parte foi soterrada, né? Aterrada, né? Aterrada, olha... E aqui já tem o caminho pra descer pro Palma. Aqui já é o Palma, pessoal. Tá vendo que é bem próximo. Ó só. Pra vocês terem uma ideia, eu vou aproximar mais, ó. Aqui já é o Palma. Os carros passando lá. Ali já é a BR, que vai pra Campina, Esperança. Ali, ó, já é o centro. Por isso que a gente... Toda essa parte aqui é o loteamento. Ali é a primeira rua por onde a gente entrou. E ali, ó, aquela rua lá em cima, ó. Você vai saindo ali, já é o centro. Então, é muito próximo do centro. Dá pra você ir de pé, de carro. É bem pertinho, né? Então, a gente sabe que tem muitas pessoas que moram fora da nossa cidade. Que querem manter a saudade. Pede pra gente ir nos cantos. Pra mostrar os loteamentos. Então, tá aí. A gente veio aqui mostrar mais um loteamento. A gente demorou pra vir. Porque a gente também queria que tivesse mudanças, né? No loteamento. Que mudasse. Que quando a gente veio, tinha pouca coisa construída, né? Muito. Muito pouca coisa. E agora vocês também tem bastante casa, né? Tem muitas, muitos lote. Mas tem muitas construídas. Foi uma mudança grande. Tá desenvolvendo pra caramba. E depois de um tempo, a gente volta aqui pra vocês verem isso aqui lotado. Com certeza. Gente, tem um pássaro ali tão grande. Olha, tu tá vendo? Não quer que... Aham, não sei. Ele é bem grandão. Pois é. Então, depois a gente volta aqui pra mostrar pra vocês ele lotado de casa. Porque eles estão construindo. As pessoas vão comprar. Ele vai ver demais. E essa é uma área, pessoal, que tá sendo muito procurada. Porque tanto esse loteamento, quanto o solagem da Boa Murema, ó. Você já tá iluminado lá. Vocês tão vendo que o pessoal compra muito, constrói muito, né? Então, logo, logo, toda essa área aqui vai tá totalmente diferente. Vai tá bem bonita a entrada da cidade, né? Com certeza. Quando você vem de longe, você já vem chegando lá. Você já vê aqui a parte já bonita. E quando tiver mais casas, aí vai ficar bonita mesmo. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí se você conhecia essa parte aqui. Se você já tinha visto. E a gente descobriu o nome, tá, pessoal? É loteamento Recanto da Palmeira. Aí lá é o 1, esse é o 2. Pois é. Então, deixa aqui nesse comentário que a gente tá louco pra saber. Se você gostou do nosso vídeo, olha, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho da educação. Depois compartilha com todo mundo. Vídeos novos, segunda a sexta, às 20 horas, aqui no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!